Vamos falar, o poder do rinho, o rinho é o povo coração, quem nunca tomou o rinho, o rinho acha que o povo é a saúde, suco de rinho, o rinho, quem nunca tomou o rinho, o rinho de semana, o rinho, suco de roupa, o rinho, quem nunca tomou, não sabe a delícia, natural, e o mesmo, o suco de rinho, tá, aspecto para a saúde, suco natural, aspecto colado, o coração, a pesquisa, tem o poder do rinho, aspecto para o coração, tá, eu adoro tomar suco de uva, ou quem toma rinho, é excelente, toma uma taça por dia, tá, recomenda ao médico, o suco de uva, pode tomar uma equipe, a gente pode pôr para a saúde, suco de uva, a gente pode pôr para a alimina, tá, tome a gente pode pôr para o coração.